Olá, uma ótima tarde pra você, uma excelente quarta-feira, começa mais um SBT e você. E hoje o programa tá cheio de coisa boa, olha só, eu tô aqui no meu espaço azul. Sabe por que que eu tô aqui? Porque quem é que não quer começar 2018 assim ó, no azul, gente. É a conta bancária no azul, você sossegado, falando ai, ufa, comecei o ano bom. Vamos organizar tudo, né gente? Mas janeiro a gente sabe que às vezes é meio difícil, né? Porque chega um monte de continha tudo junto. Então a gente vai te dar umas dicas valiosas hoje pra começar o ano assim ó, no azul, tranquilo. E às vezes é mais fácil do que a gente imagina, viu? Agora, se o seu problema não é ficar no azul e seu problema é com a balança, a gente também vai te ajudar com isso. Porque ó, a gente vai te dar algumas diquinhas básicas de lanchinhos pra você ter aí pertinho de você o dia todo. Porque às vezes você já sabe, ah, já sei o que eu vou comer no café da manhã, no almoço, na janta, mas o lanche, aquela fominha que te dá no meio do dia, às vezes é difícil. Então a gente vai falar dessa fominha que vem e atrapalha o dia da gente. E também dicas legais pra você montar a lancheira da criançada quando as férias acabarem, ok? Então não sai daí, tá começando mais um SBT e Você. Música 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 Vamos manter nossas energias boas em 2018, né? É, pensando em tudo aquilo que a gente já colocou no Réveillon. A gente não pede amor, saúde, prosperidade, dinheiro. Então a gente não pode esquecer, não. A gente tem que levar esse pensamento ao longo do ano todo junto com a gente, não é verdade? Então a gente tem que se alimentar melhor, a gente tem que levar a sério os planos que a gente colocou pra gente o ano todo. E se seus planos são se organizar, se alimentar melhor, tirar da frente aquilo que tá te incomodando, você pode muito bem fazer isso e eu tô aqui pra te dar uma forcinha. Agora chegou janeiro, já passamos da metade de janeiro. Aí você fala, mira, janeiro é difícil, junta tudo, chega tudo de uma vez. A gente tem que pensar em tudo isso que a gente quer planejar pra 2018 e ainda vem contas a mais, né? E eu me pergunto, por que será que tem IPTU, IPVA, licenciamento, matrícula, rematrícula, material escolar e mais as contas fixas, tudo isso em janeiro, né? E às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e a gente fica louco. Então, ó, vamos começar falando dessas dívidas que chegam em janeiro, ó, que são chatas. O IPTU, o IPVA e o licenciamento. Gente, eu sou um caos, um caos, principalmente pra IPVA, pra licenciamento, essas coisas de carro, pra mim, ó, são complicadas, eu esqueço, eu não sei o mês que tem que fazer, quando vê já foi, já passou. Então, quer dizer, essas dívidas aqui, ó, principalmente essas três, que são dívidas de janeiro, né? Licenciamento não, mas geralmente o IPTU e o IPVA que começam agora em janeiro, elas chegam e elas não tem jeito. Você tem que pensar nelas o quê? Um ano antes, será? Vamos conversar com a Juliana Batista, que é consultora financeira que tá aqui, ela vai ajudar a gente, né, Ju? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem-vinda, feliz 2018. Obrigada, você também. Nosso estúdio tá azul, porque a gente quer um ano azul, né, Ju? Verdade, quem não quer, né? Todo mundo quer um ano bem azul. Agora, é bem isso que eu falei, né, chega janeiro, a gente começa, ai meu Deus do céu, já tenho tudo a conta pra pagar, já tenho o cartão que pode estar estourado, porque eu gastei demais no final do ano com presente de Natal. Exato. Chega janeiro, tem essas contas aí, há mais do que as contas fixas, que a gente vai te falar também como é que vai organizar. Enfim, eu que sou louca com essas coisas de carro aí, que esqueço todo ano, como é que você tem alguma dica pra eu me organizar aí, com o IPVA, com o licenciamento e também com o IPTU? Tenho sim, Mira. Inclusive, na verdade, essas contas, elas chegam no início do ano, porque se você for parar pra pensar, o décimo terceiro a gente recebeu no final do ano passado. Então, na teoria, assim, o décimo terceiro ele seria pra, deveria ser utilizado pra esse tipo de conta, pra esse tipo de despesa mais em janeiro. Deveria ter sido guardadinho ali pra começar o ano. A pessoa pode fazer um planejamento da seguinte forma, como essas contas, por mais que as pessoas falam, ai, chega no começo do ano, só que elas já são previstas, você sabe que todo início do ano, você vai ter esse tipo de conta pra pagar. Então, o ideal é que você faça o planejamento no ano. Então, tem pessoas que poupam lá, 50, 100 reais, vai fazendo um caixinho pra não ter que utilizar do décimo terceiro. Outras pessoas já preferem utilizar o décimo terceiro pra esse pagamento. E outras que já tem, às vezes, não se planejaram tanto, acabaram gastando o décimo terceiro nas festas de final de ano, enfim, nas comemorações e complicou pra agora, né? Aí, nesse caso, o que nós encomendamos? O pagamento à vista, ele oferece descontos vantajosos, né? Principalmente no IPTU, IPVA, já nem tanto. Mas, se a pessoa não tiver esse planejamento, também não é o fim do mundo ela parcelar esses impostos, né? O que não pode realmente é deixar de pagar, porque senão entra na dívida ativa, essa é uma cobrança que ela vai aumentar, duplicar, enfim. Então, se a pessoa realmente não fez esse planejamento pro pagamento à vista, o ideal é que ela faça o parcelamento mesmo, né? Sem problemas. Sem problemas. Também não é nenhum bicho de sete cabeças fazer o parcelamento, desde que ela consiga enquadrar dentro das despesas dela. Então, vamos supor, a pessoa sabe quanto que ela gasta de luz, de água e tal, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Mas, ela viu que ali dentro, ela consegue encaixar uma parcela do IPVA e a parcela do IPTU, ela pode fazer esse parcelamento. O problema é que quando a parcela também não cabe nessas despesas, aí entra um corte de gasto. E quando a pessoa tem algum IPTU e algum IPVA ou alguma dívida, né, que ela tá ali antiga, de um ano, de anos, ou alguém que adquire uma casa que tem alguma dívida e ela precisa renegociar isso, tem alguma maneira de se fazer isso ao longo do ano que pese menos? Com certeza tem. Aí, ela vai ter que renegociar essa dívida ou com o governo ou com a instituição, enfim, se for num imóvel, uma instituição financeira, né, e dentro do planejamento, então, assim, o que é o ideal? A pessoa, ela pode usar o computador, ela pode usar um caderninho, ela pode usar uma folha de sulfite, mas escreve tudo, escreve tudo ali, quais são os seus recebimentos, o que você tem de contas fixas pra pagar, que são água, luz, enfim, transporte, e ver por ali o que dá pra reduzir, o que sobra, se consegue ou não assumir uma parcela, porque também de nada adianta, às vezes, ela negociar a dívida e depois também não conseguir honrar esse compromisso, né, então, ela tem que realmente fazer, propor um parcelamento que ela consiga fazer, consiga honrar. E aí, cabe, o consumidor, o cliente, ele pode falar assim, olha, eu tenho, sei lá, disponível, vamos supor, 200 reais pro pagamento de uma dívida em atraso. Aí, ela entra em negociação com a instituição, enfim, fala só, olha, eu tenho tanto. Muitas delas estão bem abertas a isso. Muitas, muitas estão. Perfeito, Juliana, daqui a pouco eu volto, então, pra gente continuar nosso assunto, pra falar das outras dívidas, né, que são menores, mas que estão ali sempre incomodando a gente, né, porque, ó, não é só nas dívidas que a gente tem que se organizar, não, é na vida toda, né, gente, então, são nas dívidas, nosso tempo, nossa agenda e também no jeito que a gente come, né, às vezes a gente almoça, janta, tem café da manhã, tudo bonitinho, mas não dá aquela fominha no meio da tarde? Não dá? Daí você fala, puxa, essa fominha é que te pega, porque você fala, que eu vou comer? O que tiver na frente, o que tiver mais fácil, o que tiver ali, ó, abre a geladeira, pega a primeira coisa. Ah, 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 Carolina Fidelis, nutricionista, está aqui, vai salvar a gente? Tudo bom, Carol? Bem-vinda. Feliz ano novo pra você. Obrigada pra todos nós. Eu sinto uma fome, uma fome louca, logo depois do almoço, você acredita, eu almoço, tal, não sei o que, passo uma hora e meia, assim, não sei o que, tal, vem aquele negócio, daí, sabe o que eu faço? Vou tomar café. Café puro? Café puro. Olha só, não precisa, né? Você vai me ajudar hoje? Vou. Tá, o que eu posso colocar aí de lanchinho no meio da manhã, no meio da tarde, ou então na ceia, aí, que seja fácil, que seja gostosinho de comer e prático também, né, porque a vida é louca. Nessa correria do dia a dia, né, eu trouxe alguns exemplos pra gente de alimentos saudáveis, né, porque não adianta, eu tô com fome, passar ali e comer um salgado, comer um biscoito, comer um alimento que não seja saudável. Então eu trouxe algumas sugestões aqui pra gente verificar um pouquinho. Nós temos aqui o queijo, tá, esse queijo é um queijo Minas, tá bom, fresco, então ele tem uma quantidade menor de gordura que uma mussarela, por exemplo. Vai, come uma fatiazinha. Até duas fatias médias, de dois deitinho. Pode. Café com açúcar? Pouquinho. Ah, então tá bom. Bem pouquinho, tô diminuindo. Se é pouquinho, não tem problema. Eu vou chegar lá, vou tomar. Até o fim do ano eu tomo 100, combinado? Quantas xícaras de café você toma por dia? A gente abafa isso, umas 20. O ideal é até umas 3 xícaras de café de 50 ml por dia, é a quantidade suficiente, mas o que isso já passa do recomendado pode trazer alguns problemas pra nossa saúde. Por exemplo, o café, pra nós mulheres, ele pode atingir a saúde óssea. E depois da menopausa a gente vai ter problemas com cálcio, com a saúde óssea, com a xoporosa. Então o café é um inimigo da nossa saúde óssea, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Vamos lá. Ok, dica. Então o queijinho com o café, mas com cuidado. À tarde acontece a gente sentir vontade de comer doce. Verdade. Aí vai aquele chocolate ao leite, né? Chocolate recheada, né? Também. Hoje eu trouxe aqui uma gelatina de chá de hibisco. Que legal. Pra quem quer perder peso, o chá de hibisco é um excelente aliado, ele ajuda bastante nessa perda de peso. Por ele ser diurético, aquela pessoa que tem aquela retenção hídrica, que fica ali acumulando água, ele ajuda bastante, além de ser um ótimo antioxidante. Combate o radical livre e previne o envelhecimento precoce, tá? Só que essa gelatina eu fiz em casa, eu não comprei a gelatina do mercado, porque tem muito conservante, muitos produtos químicos, né? Sim, você fez o chazinho. Então eu fiz em casa, eu fiz o chá e coloquei a gelatina em color, tá? Muito bem. Muito mais saudável. Ah, eu não quero chá de hibisco, posso colocar qualquer outro suco, qualquer outro chá, mas com a gelatina em color que é mais saudável. Maravilha. Aqui tem o mamãozinho com a chia. Isso, a chia é uma excelente fonte de fibra, então aumenta a saciedade, então aquela pessoa que sente fome em todo momento, quando ela consome a chia, aumenta a saciedade, então ela vai comer só no horário certo. Além de ser uma excelente fonte de ácidos graxos essenciais para o nosso organismo, aquilo que a gente não produz, a chia tá aqui. Então ela tem fonte de ômega 3 e ômega 6. Perfeito. Pode ser um cachinho de uva também. Pode ser aqui assim, olha que legal, gente. Aqui também mata a forminha de doce, a frutinha desidratada. Aqui você colocou o amendoim com a soja? A soja desidratada também. Ah, que gostoso. Salgadinho para quem tem aquele paladar mais voltado para o salgado, né? Sem o excesso, então também foi feito em casa. Hoje em dia a gente trabalha muito com a alimentação em casa. Porque aqui a gente consegue controlar a quantidade de sal que tá nesse alimento. Muito bem. E Carol, o que que é aqui, ó? Aqui nós temos o kefir com manga. Ah, o kefir é excelente, né, gente? É maravilhoso. Fazer outro programa de kefir, viu? Porque fez muito sucesso. Tem muitas receitas com granola. Então aumenta também a saciedade porque tem bastante fibra e é um carboidrato complexo, rico em vitaminas e minerais. Olha só, o kefir é bom em que horário do dia? O kefir é bom o dia inteiro. Pode comer o kefir. E esse também é kefir? É kefir, mas ele é salgado. Ele é um patê de tomate seco com azeitona e ervas naturais, tá? Olha aí. Pra acompanhar uma torradinha integral. Aquele pão que a gente comprou e que a gente não conseguiu comer, ele... Você cortou? Cortei e assei com azeite e orégano. Tá vendo, gente? Quantas opções você tem aqui pro seu cafezinho no meio da manhã, no meio da tarde. E antes de dormir você pode aí e dar uma enganadinha boa, né? Sim, tá. É comer devagarzinho, sentindo gosto, bonitinho e numa boa. E, ó, depois a gente vai conversar a respeito de como montar uma lancheira legal. Tanto pra você levar pro serviço, assim, ó, tanto pras crianças, não é isso? Isso, exatamente. Show de bola. Eu já volto pra falar sobre isso com você daqui a pouquinho, porque também é uma coisa chatinha na hora de montar, né, pra levar pro trabalho. Você fala, putz, o que eu vou levar, né? Enfim, agora me fala uma coisa. Você em casa, você sabe o que é uma mãe social? É, mãe social, gente. A Prefeitura de São José do Rio Preto está com vagas abertas pra quem deseja ser uma. Então, vamos entender. A mãe social, nós temos, pela legislação hoje, é o serviço de acolhimento pra crianças em casas lá. Está, por determinação judicial, por situações de violência, de abandono, o juiz determina, né, que essa criança, por segurança, né, por proteção, vá pra uma casa casalar. Pra essa casalar, ela precisa, ela tem uma mãe social, tá, porque nesse novo modelo de abrigo é que se aproxime o mais possível de um lar. Ela, o esposo e até dois filhos passam a residir nessa casa com as outras crianças, né, que por determinação judicial estão nessa casa e ela é regida, é um regime, né, pela CLT, ela recebe um salário e recebe mais ticket alimentação e todos os encargos trabalhistas. Ela tem uma folga semanal, então ela tem que ter essa disponibilidade de residir nessa casa. Quem tiver interesse, né, ele vai procurar ou na Rubião Júnior 2055, na Boa Vista, que é a sede administrativa do Programa Teia, certo, ou pelo e-mail, tá, ele pode mandar o currículo pelo e-mail, que é programateia.com.br. Então, todas as interessadas podem estar mandando o e-mail ou indo pessoalmente na Rubião Júnior pra levar o seu currículo. Esse currículo vai passar todo por um processo de avaliação, tanto pela equipe, né, do programa e também pelo judiciário. Muito bem, tá vendo só? As vagas estão abertas, é só você passar lá e levar o seu currículo pra mais informações. Aproveite, tá? E ó, ano novo, vamos cuidar do sorriso também? Oral Sim Arassatuba quer transformar o seu 2018, é, vai transformar no melhor ano da sua vida. Você tá cansado de usar dentadura, tá machucando, incomodando? E a ponte móvel, então? Resolveu cair no meio da festa. Natal, você tá lá, caiu. Não pode passar nessa situação, né, gente? Oral Sim Arassatuba, você vai agendar a sua avaliação e eles vão assumir o compromisso junto com você de viabilizar o seu implante dentário e de acabar com essa novela de uma vez por todas, tá? São profissionais muito bons, espetaculares e uma estrutura fantástica e o melhor de tudo, o tratamento lá é humanizado, com muito carinho, com muito respeito, que é assim que você merece, né? Então, você pode começar o ano sorrindo. Faça parte da família Oral Sim Arassatuba, que fica na rua Mato Grosso, 595 e você pode ligar no telefone agora pra agendar, que é o 18-3607-7100. 3-607-7100. Agende a sua avaliação, não perca mais tempo. Oral Sim Arassatuba é a sua referência em implantes dentários, tá bom? Aproveite e não passe mais nervoso com isso de uma vez por todas, tá? E agora a gente vai conferir a foto mais linda do mundo, é a minha foto aí fazendo parte do projeto pra você adotar um bichinho de estimação. Rio Preto é o bicho no centro de controle de zoonoses. Olha que coisa mais linda, gente! Oito filhotinhos que algum ser humano, que eu posso chamar de ser humano, não sei, abandonou lá no centro de zoonoses e você aí com o seu coração lindo, maravilhoso, vai passar lá e pode adotar um a qualquer hora. Então aproveite e adote um animalzinho, faça essa adoção responsável, tá bom? O SBT Interior faz parte de projetos lindos como esse daí, tá? A gente apoia e assina embaixo. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Eu já voltei e o ano começou muito bem pra você aí que mora em Aracatuba, presidente prudente e toda a região. Vamos conferir agora os prêmios dessa semana do SPCAP. Gente, o primeiro prêmio tem 5 mil reais, o segundo prêmio 10 mil reais e o terceiro prêmio 150 mil reais. É muita grana, hein? E olha só, e agora você tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 21 de janeiro às 9 horas e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Aproveite e faça parte desses prêmios aí que podem, ó, levantar o seu 2018 com toda certeza. Bom, a gente tá falando de como organizar as dívidas, né, gente? Em 2018, a gente já falou das dívidas de janeiro, IPTU, IPVA, licenciamento que vai chegar aí em algum mês, né, dependendo da placa do seu carro. Agora, não acabou, não. Sinto te dizer que tem mais pra janeiro, viu? Você tem filho? Você tem filho pequeno? Hum, ou você tem filho na faculdade? Piorou. Vamos lá. Material escolar, matrícula, sem falar na rematrícula, né, gente? A rematrícula começa em dezembro e ela também é bem pesadinha. Material escolar, quanto menor for o seu filho, mais você vai gastar, né? É a coisa, o filho vai crescendo ou o material vai diminuindo, graças a Deus, né? Mas a mensalidade da escola vai aumentando. E a matrícula da escola também, você não tem como escapar tudo isso. Você já tem que começar a pensar logo em dezembro, porque já começa ali, mas ele já vai também em janeiro, você já tem que fazer essa continha. Juliana, tem mais isso, né, Juliana? Não é só o IPVA, não é só o IPTU. Não, infelizmente não. Para os casais que têm filhos, não, né? Não é, não é assim. E tem muito casal que já vai começar a colocar o filho na escolinha agora, né? Desde pequenininho, dois aninhos, já vai começar a ter que pensar na matrícula desde sempre, né? Tem várias opções de rematrícula, né? Quando eu fui fazer a rematrícula do meu filho, eles me deram trocentas opções, eu achei isso ótimo, em 10, em 12, em A Vista, em 2, em 4. Existe alguma opção melhor ou realmente depende de cada família? Depende de cada família. Porque, de repente, a família tem já uma verba para isso, ela se planejou e tal, e ela consegue pagar com desconto e pagar à vista. Em outros casos, talvez a família não se planejou, mas mesmo assim não vai conseguir fazer esse pagamento à vista, enfim. E aí ela pode parcelar. Então, depende muito da estrutura da família mesmo e do momento que a família está passando. Porque existem momentos e momentos. Tem momentos que está um pouco mais tranquilo, que às vezes a família consegue fazer isso. Em outros momentos, nem tanto, né? Às vezes acontece algum imprevisto e ela não consegue fazer naquele momento isso. A matrícula também. A matrícula é a mesma coisa. Tem que ser feita em janeiro. Tem que ser feita em janeiro. E agora a questão do material, do material escolar, uma dica bem valiosa é para aquela criança, não para que está ingressando na escola agora, mas para aquela que já está no segundo ou terceiro ano, a mãe e a criança, elas podem dar uma olhada no material que foi utilizado no ano passado, muita coisa dá para reaproveitar. É uma excelente oportunidade de ensinar o seu filho questões de sustentabilidade, de reciclagem, olha, não vamos desperdiçar e tal. E para aquelas que realmente não tem, não dá mais para utilizar, acabou, enfim, eu preciso comprar outro, hoje em dia tem inúmeras coisas que dá para você fazer uma pesquisa muito mais rápida e sem gasto. Em vez de você pegar seu carro, pegar um ônibus e ir até o local pesquisar preço, você pode pesquisar pela internet. E ali você consegue mensurar, olha, está aqui, está mais caro, ali não está. Ou então, eu conversei com algumas mães que elas estão criando grupos, então aquelas mães que tem um filho um ano mais velho, às vezes vendem o material em excelentes condições para a mãe que está ingressando com o filho no ano anterior, né? Então pode ser uma excelente dica também. Então, às vezes o material, uma mochila custa R$150,00, a mochila está excelente, ainda pode ser utilizada. E aquela mãe, de repente, vai comprar uma nova, ela pode vender por R$50,00 e a mãe que não tem fica feliz e satisfeita em estar pagando um terço do preço. Muito bom. E eu vi uma dica também, você me fez lembrar agora, de mães que se reúnem e compram o material no atacado. Juntas, né? Filhos que estão na mesma classe, compram o material no atacado, cadernos, canetas, borrachas, né? Materiais que todos vão utilizar e sai muito mais barato, né? Depois é só dividir. É, porque elas estão num grupo, então elas têm um poder de negociação muito mais forte do que aquela mãe que vai comprar para uma criança só. Então, realmente, é uma excelente dica. Outra dica também é não levar as crianças às contas. É, porque um personagem, gente, um personagem na capa do caderno pode levar o preço 4, 5 vezes mais, né? Exato, porque tem os direitos autorais do uso da imagem daquele personagem no caderno. E, de repente, tem o desenho que está na moda agora e a criança quer aquele e ele vai ser 30, 40, 50% mais caro que os outros, né? Dá para a mãe falar assim, olha, que cor que você gostaria que fosse o seu material? Ah, é rosa, azul, vermelho. Ela vai e busca aquela cor, mas nem sempre... E não tem como escapar de comprar antes porque tem que esperar a lista, né? Exato. Senão, poderia ir comprando ao longo do ano, guardando, mas não tem jeito. As escolas soltam a lista só agora. Então, é reaproveitar, pesquisar preço e não levar as crianças, né? Muito bem. É isso, não tem jeito. E, gente, falando em crianças, né? As voltas, a volta às aulas está aí, né? Daqui a pouquinho já vai todo mundo voltar para a escola. E nas férias acontece das crianças engordarem um pouquinho mais. Elas ficam em casa, comem descuidadamente, né? A mãe dá de tudo e aquela coisa, descuidar da alimentação. E os casos de obesidade infantil têm aumentado muito. E a gente gravou uma matéria a respeito disso para mostrar para você que, ó, todo cuidado é pouco. As férias de fim de ano têm pelo menos 60 dias para ficar em casa, assistindo televisão. Às vezes, os pais não têm muito o que fazer e levar para uma colônia de férias para brincar. Então, essa criança acaba ficando no sofá, sem atividade física, acorda bem tarde e não tem essa atividade de ir para a escola, para brincar. Então, isso já é um tempo maior. 60 dias e menos atividade física e comendo mais besteira. A alimentação sempre deve ser muito saudável, com frutas, legumes, verduras e uma menor quantidade de fast food, de bolacha recheada. Seu filho não precisa de bolacha recheada, de macarrão instantâneo. O sorvete até, que criança que não gosta, mas procurar ser o menos possível, quantidade de água e não dar refrigerante para essas crianças, porque aumenta muito a carga glicêmica, que isso vai ocasionar uma maior liberação de insulina. E essa criança, sentada no sofá, brincando de videogame, brincando ou até mesmo assistindo um filme, essa criança vai engordar, com certeza. A criança, ela é considerada obesa quando nós temos a curva dela de crescimento e o peso. Então, cada criança tem o seu parâmetro. Nós não podemos falar que a criança tem 50 quilos e ela está obesa ou não. Tem sempre que olhar a curva de crescimento dessa criança. Tem muitas crianças também que têm dificuldade para se alimentar. Então, vamos enfeitando e melhorando para a criança até o olhar dela se tornar atrativo. Para aquele alimento, olha, vamos sempre insistir em experimentar. Porque a criança sempre fala, ah, isso eu não gosto. Tá, mas será que não gosta? Então, experimenta. Porque você também não sabe se você vai gostar ou não da bolacha recheada. É lógico que depois que comer, vai gostar. Então, vamos experimentar também a banana. Descasque mais e desembale menos. Então, descasque uma banana, que é um alimento saudável, é uma fruta, e desembale menos um pacote de bolacha. Se o pai ou a mãe, na hora do almoço, sentar e colocar um copo de refrigerante, essa criança vai aprender a tomar refrigerante na hora do almoço ou na hora do jantar. Então, a criança aprende aquilo que ela vê. Ela é espelho dos pais. Se ela está vendo arroz, feijão, a proteína, que é a carne, ovos, legumes, verduras, é isso que ela vai aprender a comer. Ela é reflexo dos pais. A história se repete. Então, você que tem criança em casa, vamos ser exemplos, né, gente? Você recebe muita criança com tendência à obesidade ou obesidade já no consultório? Eu percebo bastante. Criança com obesidade e criança que tem dificuldade de se alimentar. Que aí, depois, 8, 10 anos, os pais levam. Ah, ele só come arroz e feijão. Aí, já é tarde. Tarde não, mas é mais difícil, né? É mais difícil, porque ela já tem o paladar formado. Para a gente modificar os hábitos, assim como no anuto, é muito mais difícil. Depois, já está esse paladar, esse hábito formado. Como a doutora Valéria falou agora, obrigada, viu, por ter gravado com a gente, mas é exatamente o que ela disse, né? Eles aprendem do comecinho, né? Eles são realmente, espelham nos pais, né? O que os pais comem, eles vão aprender, né? Não tem jeito. Na verdade, eles aprendem desde a gestação. É o que a mãe come, é o que a mãe está ali chegando para eles. É o que eles aprendem. E se os pais forem obesos? Tem 135% chance daquelas crianças serem obesas também, desde a infância. Então, o cuidado é redobrado, né, gente? Sim, tem que cuidar de todo mundo. Por isso, trouxemos a lancheira das crianças. Mas antes, eu quero só mostrar aqui, ó, que a nossa lancheirinha de adulto, é importante a gente ter esse cuidado aqui, que ela seja térmica. Para nos programar. Por exemplo, se eu trabalho e tenho geladeira, eu não preciso de uma lancheira dessa. Porque eu pego, coloco em uma vasilha, em algum lugar, e levo e ponho na geladeira. Tá. Caso eu não trabalhe, não tenha geladeira, assim é térmica, eu consigo conservar melhor meus alimentos. Muito bem, nada de comida azeda, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, vamos falar da lancheira das crianças? O que é legal a gente colocar, que elas vão se alimentar bonitinho, vão gostar e vão estar felizes lá. E saudáveis. Sim. A gente vai sempre colocar um carboidrato complexo, de preferência, ou integral, né? Ah, você põe uma bisnaguinha integral. Isso, aqui com ricota, tá? Aí o que eu coloquei é um pão de forma integral com um patê de kefir. E a gente pode trabalhar muito com esses patês. Colocar um patê de beterraba, um patê de cenoura, que é colorido, que vai chamar a atenção deles, e eles vão comer de tudo um pouquinho. Aqui uma bolachinha. Uma bolachinha que a gente pode colocar com geléia de fruta. Hum, boa também. Também integral, tá pra gente fazer em casa. Nada de bolacha recheada, né, gente? Não, não. Não passa nem nesse corredor aí, isso aí é veneno. Não. Bom, e aqui? Aqui a gente manteve o kefir de fruta, tá bom? Que também é muito importante pra saúde da criança. Aí quem não tem kefir, pode substituir pelo iogurte natural. E esse aqui eu posso mandar pra escola como se fosse um iogurtezinho mesmo, né? Pode, pode sim. E evitar os iogurtes que já vêm com sabores, que já tem muito adoçante, muito conservante. Muito açúcar, muito tudo, né? E as frutas? As frutas, posso mandar todos os dias, posso colocar sempre uma frutinha de sobremesa pra eles. Pode colocar a fruta, preferencialmente as frutas, mas também pode colocar o suco de fruta natural, tá? E tentar variar. Não é porque ele gosta só de maçã que eu vou mandar só a maçã. Então tentar sempre variar as frutas no dia a dia. Buscar sempre fruta da estação, que é mais barato, que é melhor também, tá? E o queijo, a gente pode acrescentar o queijo nos lanchinhos. Olha só, e nada daqui, você vê gente, é tudo coisa simples, é tudo coisa barata, é tudo coisa que você não vai gastar. E outra, eu, adulto, se eu comer um lanche desse, cortar mais um pedaço de queijo, dar mais uma incrementada nele. Colocar um queijo dentro, posso colocar mais alguma coisinha, mais a ricota, como você falou, mais uma frutinha, mais um iogurte, é um belo de um lanchinho, né? É ótimo, vai te deixar saciada por muito tempo. Vai te deixar saciada e saudável, sem nada de coisa artificial, gente. Então, olha aí, lanchinho legal pras crianças. E aqui a gente já consegue ter uma boa variação, porque de frutas a gente consegue ter boas variações também, né? Aqui também eu posso mudar, quando quiser. Pode, pode pôr tapioca, pode pôr um crepe, pode pôr uma bolacha doce que não seja recheada integral. Tem várias receitas na internet de muffs e de bolachas que faz com aveia, dois minutos no micro-ondas. Bem prático, bem rápido. Muito bem. Então tá aí uma lancheira bonitinha, saudável pra criançada se alimentar bem e nada de obesidade nas crianças, né gente? Porque é muita situação. A gente que é adulto já sofre tanto, né? Sim. Uma gordurinha a mais, uma ali e a gente não tá falando de estética não, a gente tá falando de saúde. Sim, restrição alimentar nessa fase é muito difícil, porque ver a criança do lado comendo e ele não pode comer é um problema psicológico muito grande. Muito bem. Querida, obrigada por ter vindo, foi um prazer. Prazer com você. Valeu, um ótimo ano, até a próxima. Tá bom? Valeu. E gente, vamos falar dos dentinhos, é? Porque tem um sorriso bonito, uma boca saudável também é muito legal, né? Então, chegou aqui em Rio Preto a clínica dentista para todos. Então, você tem que aproveitar mesmo, porque é um novo conceito de clínica odontológica. Ela oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todo mundo. Principalmente com essa crise que a gente enfrenta, você fala, puxa, mira, tô apertado, tal. Mas então, você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas por causa disso. Lá é uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, então você não fica esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 3231 1077. 3231 1077. Porque lá você se trata sorrindo, porque agora, ó, dentista é pra todos, tá bom? Vamos pro rápido intervalo e na volta a gente vai saber o que que a gente faz com as nossas contas fixas. Como é que a gente organiza tudo isso, né? Porque, infelizmente, o boleto não para nunca, né, gente? Vamos lá, rápido intervalo, eu já volto. Tô de volta e eu quero mandar beijinho pra você que mandou o seu WhatsApp pra gente. Oi, Mira, boa tarde, estou adorando suas postagens no Facebook. Você é do povo mesmo e hoje o dia tá mais alegre porque é o meu aniversário. É o Everton, Everton Messias de Mirassol. Everton, obrigada pelas palavras, que bom que eu alegro aí o seu dia. E feliz aniversário pra você, tá? Felicidades, bastante alegria mesmo na sua vida. Olá, meu nome é Letícia, eu sou uma, eu sou sua fã, Mirim. Tenho oito anos, moro em Birigui. Ela mandou uma foto do lado da televisão aqui, ó, que gracinha, Letícia. Um beijo pra você, minha linda, obrigada, viu? Maria Alice, onze anos de Birigui, também tá ligadinha no programa. E o Edinho Rodrigo de Birigui, estou ligadinho aí, mira, no seu programa e amo você de verdade. Quero ganhar uma caneca. Edinho, caneca de quinta-feira, participa com garra aí que você pode ganhar a caneca. Um beijo pra Maria Alice e um beijo pra você também, Edinho. Obrigada pela participação aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? Já deixa anotado o nosso WhatsApp aí no seu celular que você pode participar ao vivo junto com a gente. E quero te mostrar o meu look. Dá só uma olhada, é da Karina Moura Outlet. Gente, eu não canso de falar dessa loja porque, olha, são descontos de até 85%. Lá, como é Outlet, você vai encontrar as marcas de shopping, as grandes marcas, aquelas caríssimas, com descontos de até 85%. Não é promoção, é Outlet. Então, depois você vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que você vai ficar por dentro de todos os looks e vai conferir, inclusive, os preços das roupas que eu estou vestindo aqui no programa pra você, tá bom? Você confere tudo lá, mas faz melhor. Vai visitar a loja que fica na Independência, que você vai curtir muito todos os looks de lá, tá? Agora, vamos falar de saúde e capa, que já está chegando aqui, ó, do meu lado. Você mora aqui em São José do Rio Preto, em toda a região? Então, você pode participar e pode aproveitar todos os prêmios. Olha só, o primeiro prêmio deles é R$ 5 mil, o segundo prêmio R$ 10 mil e o terceiro prêmio R$ 15 mil. Agora, no quarto prêmio tem R$ 150 mil e tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1 mil. Lembrando, né, que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 21 de janeiro, às 10 horas da manhã, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Agora, precisamos do Saúde Cap para ajudar a gente, porque é boleto que não para mais, né, gente? É boleto que não para mais. Tem tudo isso aqui para pagar ainda, ó. Tô te lembrando, né? Você acabou de lembrar, né? Você não pagou aluguel? Então, hoje é dia 17. Você não pagou aluguel ainda? Ou você não pagou o telefone? Celular não tá mais fazendo ligação? Você esqueceu de pagar o telefone. A água? Cortou a água da tua casa? Você sabe que demora para ele religar. A luz, então, nem se fala. Internet a gente não vive sem. E aí, gente, tem tudo isso aqui, ó, de dívida, de despesa fixa todo mês, que você não pagou, ó. Já era, já era. Tudo coisa que a gente precisa para quê? Para viver, né, gente? Para sobreviver, porque a gente não tem como ficar sem isso tudo. E isso aí chega todo mês ali, ó. Certinho. E aí, da gente se não pagar, não é, Juliana? E aí, hein? Além de tudo aquilo que eu já falei, eu tô deixando o povo de casa desesperado, né? Não, não é isso não que eu quero. Eu quero que você se organize para justamente não ficar desesperado. Vamos juntar tudo agora. O IPTU, o IPVA, o licenciamento que vai chegar no mês, as continhas de janeiro, material escolar, a rematrícula, a matrícula do mês, mas tudo isso aqui, ó, que nunca parou. Exato. É Natal, é Ano Novo, tá chegando boleto, né? Por isso que são conhecidas como despesas fixas, né? Exatamente. São fixas mesmo. Como é que eu me organizo com tudo isso dentro do ano para eu não me descabelar lá no final do ano e nem agora também? Mira, parece ser muito difícil, mas na verdade não é. Para você fazer um planejamento, fazer um orçamento anual ou mensal, que seja, ou semanal, o primeiro passo que a gente até sempre explica, até desde as crianças até como adultos, é você anotar. Então, anota todos os gastos, anota num caderninho, num papel, num computador, enfim. E lá você vai saber certinho, poxa, eu recebo um salário mínimo. Certo. Eu tenho isso aqui para pagar de aluguel, isso de telefone, isso de água, isso de luz. A conta bateu, fechou? Ó, tudo que eu recebi vai pagar tudo que eu tive de despesa. Ah, legal, sobrou 100 reais no mês. Olha, esses 100 reais eu posso usar para diversão, entretenimento, para ir no cinema, enfim. Não, Juliana, não fechou, está faltando dinheiro. Ah, então o que a gente vai ter que fazer? Vamos dar uma olhada em todas essas contas, ver o que a gente consegue reduzir. Água, luz, olha, a gente consegue economizar, tem criança em casa, ó, não pode deixar, orienta, ensina as crianças, saiu do ambiente, desligar a luz, banho, mais rapidinho. Baixar as contas. Exato. Vamos economizar, ó, não está dando, o aluguel está pesado e tal. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, ou negociar com o proprietário. Nessa hora é melhor reduzir as contas ou é melhor ir atrás de uma renda extra? Depende. Ou os dois. Tem os dois, tem as duas opções. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um trabalho, um emprego fixo e ela recebe aquele tanto e ou ela teria que largar aquele emprego para ela poder receber a mais. Mas, às vezes a pessoa, ela tem uma empresa, ela trabalha, por exemplo, ah, eu faço docinho para vender. De repente ela tentar vender mais ou tentar fazer uma página na internet para conseguir alavancar as vendas dela. Então, ela pode realmente buscar. Em finanças, eu sempre trato como se fosse uma balança. Sabe aquelas balanças antigas? Você lembra que tinha os pezinhos? É exatamente isso. Então, assim, o seu recebimento, ele está muito mais, muito, sobrando muito aqui. A despesa está maior, você está vendo que ela não está em equilíbrio, não está batendo. Então, o que você tem que fazer? Ou você vai ter que enxugar essa despesa para ela vir até aqui em cima e bater com o recebimento. Ou você vai ter que, a tua despesa está aqui muito maior, você vai ter que aumentar a sua receita para fechar essa conta. Perfeito. Então, depende do tipo, do trabalho da pessoa realmente. Então, tem trabalhos que as pessoas conseguem realmente, olha, eu vou tentar vender mais, eu vou tentar alavancar alguma coisa aqui. Mas tem pessoas que, às vezes, não conseguem. Então, ela vai ter que trabalhar com redução de custo. Não tem jeito. Ela não tem jeito. Ou ela vai aumentar a receita ou reduzir o custo. É, porque a conta vai vir de todo jeito, né? Exato. Ou, é, ela pode ver o que ela consegue fazer com essas contas, né? Ou, ah, eu vou mudar para uma casa que é um pouco mais em conta. Tem inúmeros casos de pessoas que, às vezes, começam a falar assim, olha, eu vou tentar reduzir meu aluguel, vou mudar para um lugar mais barato. Às vezes, ela consegue achar uma casa melhor ainda com o aluguel mais em conta. Então, assim, é uma questão de pesquisar mesmo. Muito bem. Então, quer dizer que a organização ainda é o princípio de tudo, né? É, ela é o princípio de tudo. Coloca tudo na mesa. Sabe aquela reportagem que você sempre vê de começo de ano? O cara na mesa com aquele monte de conta espalhada, o que eu vou fazer? É, tem um sentido tudo isso, né? Porque você visualiza tudo que você vai ter ali para você organizar e para você distribuir ao longo do seu ano, né? Você ali consegue ver, tatear exatamente tudo que você vai ter para pagar. Então, já ajuda, né? A organização, ela é até o primeiro passo, até para aquelas compras que você faz por emoção. Sim. A partir do momento que você está se organizando... A gente nem falou do cartão de crédito, né? Eu não quero nem lembrar dele. Exato. Ele é pesado, ele é complicado. Mas, assim, a partir do momento que você consegue colocar tudo no papel, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, você pode destinar um que sobrou, alguma coisinha ali para aquela compra que é mais esporádica, que ela não é fixa, que ela vai variar conforme o mês e tal. Mas a organização, ela é o princípio até para você conseguir controlar suas emoções, mas por um momento que você está ali, você sabe pelo menos o que você pode ou não gastar, talvez, assim, você consiga controlar aquela compra por emoção também. É isso aí. Ou então, como eu vou falar agora aqui do lado, pode até tentar mudar de profissão, pode até começar a querer estudar alguma coisa diferente aí para começar 2018. Aumentar a receita, né? Chegou a hora de você falar do seu futuro, né? E daí você fala, puxa, podia fazer alguma coisa diferente. Está aqui, ó. A Unipla está do seu lado e ela pode te ajudar nisso, viu, gente? E eu estou falando sério. É um recado importante, porque, ó, lá você não vai gastar muito, não, para você começar a fazer uma coisa nova. R$50,00 de matrícula só em mensalidades de R$169,00. Então, você pode colocar nesse orçamento que a gente está conversando aqui, ó. Os professores são qualificados, a estrutura é completa. Você pode comparar por aí o que é a melhor relação custo-benefício do mercado. Então, se você quer melhorar de vida, se você quer concluir a sua graduação sem dívidas, a Unipla é o seu lugar. Então, anota direitinho aí, porque não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas R$169,00 mesmo, tá? Para você ter aulas diárias, tudo bonitinho. Você pode fazer a sua inscrição gratuita pelo site aqui, você pode, ponto com.br ou ligar agora mesmo no 0800 725 0045. Então, venha para a Unipla, porque você pode sim aproveitar, tá bom? E, ó, gente, vamos ficando por aqui hoje. Quero agradecer você. Muito obrigada por hoje, pelas informações que você passou para a gente, porque o negócio é se organizar, não tem jeito mesmo, viu? Eu vou até ali no meu cantinho agora, porque eu quero encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo você pela nossa audiência de todos os dias, tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Tenha uma ótima tarde. É, vamos passar mais uma fotinho do Pet? Tem mais uma foto no ar, né? A produção acabou de me falar. Olha aí, ó, só mais uma lembrança para você aí, tá? Que você pode ir lá no Centro de Controle de Zoonoses para você adotar o seu petzinho, tá? Vai lá, vai conhecer os cachorrinhos lá. Tem um mais lindo que o outro, gente. Eu fui lá e fiquei muito emocionada, viu? E Rio Preto é o bicho. Eu sei. Se você foi até lá e adotou um animalzinho, manda foto para a gente que eu coloco aqui no programa. Combinado? Então, fica com Deus. Uma ótima tarde. Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. E, ó, como meu amigo falou aqui no WhatsApp, tem gente gostando do meu Facebook, não tem? Porque eu e meu amigo gravamos um videozinho que eu vou mostrar agora e deixar para você rolando no final do programa. E eu vou embora agora para não passar vergonha. Tchau. Tchau.